Pensar que também, justamente nessa questão, assim, a pessoa vem falando em inserção, vem falar em democracia real, em participação e em estar na rua. Então tem que agregar as pessoas, basta só a classe média ir pra rua, tipo, utilizar desse espaço. Pô, vamos compartilhar de verdade as coisas, né, cara? Isso é um bom exemplo. E essa é a ideia, é bacana essa abertura. A gente ia fazer ela independente de ter algum projeto de bloco ou não. A gente já ia fazer. Você é primeiro, vai estar com dois microfones, fica complexo. É, eu tô com dois, tá difícil, tá difícil, então eu vou pegar junto. Boa ideia. Então, a gente vai aproveitar isso, né, esse espaço. A gente ia fazer igual, porque acha que tem que ter essa atitude, né, de melhorar essa imagem que tem de quem já ocupa a rua por um período mais longo, assim, né, que é o caso desse pessoal que tá em situação de rua. Beleza, rapaziada, então fica a chamada. E tem a programação, tem uma página no Facebook que é a do Cidade Baixa e em alta, então lá tem um bando com a programação inteira dos desfiles dos blocos, que começam já nesse sábado e seguem sábado e domingo consecutivamente até o dia 15 pós-carnaval, que encerra com peregrinos. O Galo de Porto já desfila na outra semana, no próximo sábado, e nesse sábado e nesse domingo já tem desfile. Beleza, pessoal? Valeu! Não venha querer se consolar Que agora não dá mais pena e nunca mais vai dar Também quem mandou se levantar Quem levantou pra sair e perde o lugar E agora cadê teu novo amor? Cadê que ele nunca funcionou? Cadê que ele nada resolveu? Cadê que ele nunca mais vai dar E agora cadê teu novo amor? Cadê que ele nunca mais vai dar E agora cadê teu novo amor? Cadê que ele nunca mais vai dar Porque vai ser fogo me aturar Quem cai na chuva só tem que se molhar E agora cadê, cadê você? Cadê que eu não vejo, mas cadê? Pois é, quem te viu e quem te vê Pacaracacá, quem riu Pacaracacá, fui eu Pacaracacá, quem riu Pacaracacá, fui eu Todo mundo se admira Da mancada que a Teresinha deu Que deu no pira E ficou sem nada, ter de seu Ela não quis levar fé Na virada da maré Mas que malandro só eu pra ficar Dando colher de chá, se eu não tive colher Ou deita e rola Você já entrou na de volta Agora fica na tua Que é melhor ficar Porque vai ser fogo me aturar Quem cai na chuva só tem que se molhar E agora cadê, cadê você? Cadê que eu não vejo, mas cadê? Pois é, quem te vê e quem te vê Pacaracacá, quem riu Pacaracacá, fui eu Pacaracacá, quem riu Pacaracacá, fui eu O vento que venta aqui É o mesmo que venta lá E volta pro mandingueira Mandinha de quem mandinga O vento que venta aqui É o mesmo que venta lá E volta pro mandingueira Mandinha de quem mandinga Pacaracacá, quem riu Pacaracacá, fui eu Pacaracacá, quem riu Pacaracacá, fui eu Acaracacá, quem eu acaracacá fui eu É, a gente tem, a gente tá fazendo fixo toda quinta-feira no Matita Perê E bastante outras ali pela Cidade Baixa, às vezes rola na Zona Sul, outros lugares O Matita Perê é um bar que tem uma característica de, no primeiro momento a gente pode pensar que é um público mais velho Pelo caso do repertório da pessoa que apresenta ali Mas é o contrário, é uma galera bastante jovem que tá indo em bares com características, vamos dizer assim Com esse tipo de som que de repente não seria o som, pode ser a mais gurizada que curte Mas a mais gurizada que tá curtindo bastante o som em Porto Alegre Sim, é, o Matita ele é bem boteco mesmo, né A proposta dele não é ser um bar que seja pra dançar ou pra ficar de pé Ele tem as mesinhas, eles servem comidas muito boas, muito gostosas Isso chama muito gente mais velha E na verdade quando a gente começou a tocar lá ia muita gente das duas idades, ambas Tanto jovens quanto mais velhos Só que a gente acabou dominando um pouco o lugar lá E hoje em dia não tem mais lugar, as pessoas ficam de pé e é uma loucura E aí o pessoal mais velho acabou deixando um pouco de rique pra nós Foi uma lástima porque a gente gostava muito, né Isso é uma grande troca, né cara Justamente porque a galera conhece muito bem esse repertório que você tocando As galera mais velha também, né cara A gente tem algumas oportunidades ainda pro pessoal mais velho que quiser nos assistir na paz de um bom samba Mas o Matita realmente foi um lugar que foi dominado A gente tá feliz, a banda começou aí já faz um ano E nesse ano a gente conseguiu educar uma grande porcentagem da galera jovem A se divertir da noite com um tipo de música bem mais específico, assim, né Na questão do conteúdo e algo bem É ouvido pelos pais, né, que se ouvia nos domingos, nos almoços de família E concordo contigo, acho que o momento tá bem mais propício Acho que se fala de samba como não se falava há muito tempo Muitos clássicos voltando, não só O mérito não é só nosso, né Tem muita gente trabalhando aí com isso Pô, tem bastante gente, é um máximo Você tá se criando meio que uma cena, assim, com resposta do público Isso que é legal, assim, não é uma coisa forçada, assim Tipo, a galera tá fazendo porque você Com certeza quem faz tipo de som tá fazendo muito porque curte também, né, cara Tipo, você tem um registro muito bacana Então, tipo, essas músicas caem muito bem na tua voz Mas também você escolhe o repertório muito a partir do que vocês gostam, acredito também, né Claro, a música tem que tocar, eu sempre digo isso Mas se não tocou não dá pra botar, né Tem que ser aquela coisa de tu ficar assim, ó Pelo amor de Deus, quero tocar essa música Curizada, tirar pra ontem Daí a gente gosta no set O repertório, massa Com a possibilidade daqui a pouco de entrar mais músicas de vocês e tal A galera já tá pensando em fazer suas composições e tal Queria que tu aproveitasse também e apresentasse a galera já Pra ver que é essa galera que tá tocando e pensando junto aí Faça a mão, por favor, Maria Então, meu nome é Maria Luíza O Augusto Brito, que é o nosso cavaquinista Lucas de Azevedo, que é o nosso violonista Renan Aguiar, na percussão E Samy Kassali no baixo Beleza, o cara do cavalo que é o cara da composição também Também, ele é o letrista Nosso professor de letras, quase graduando E quem faz a música é o nosso baixista Que tem umas composições próprias também E melodia, daí a gente tenta fechar os dois Estamos no caminho Beleza, então, só lembrando dos próximos dois shows Além do Matita, tem mais show dessa semana, né A gente tem Batimacumba amanhã Amanhã não É amanhã, sexta-feira, às 23 horas Que também é na Cidade Baixa, né Os dois lugares estão requisitados de samba A gente vai estar lá, a partir das 23 horas Bate balança, parece que a galera já conhece Já na sexta-feira tradicional ali do Batimacumba Então, mais um som com vocês aí Valeu pela presença, isso aí, galera Tá, muito obrigada, valeu Quem quiser nos conhecer faz o seguinte Acesse o Facebook, Sambiamor Pode ir lá Sempre que tira foto nos shows também Compartilhar com a gente no Instagram Hashtag Sambiamor Um dia, Clara Nunes Dei um apeto de saudade no meu tamborim Molhei o pano da cuica com as minhas lágrimas Dei meu tempo de espera para a marcação E cantei A minha vida na avenida sem empolgação Dei um apeto de saudade no meu tamborim Molhei o pano da cuica com as minhas lágrimas Dei meu tempo de espera para a marcação E cantei A minha vida na avenida sem empolgação Vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza e pé no chão Vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza e pé no chão Fiz o estandarte com as minhas mánguas Usei como destaque a tua falsidade Do nosso desacerto fiz meu samba enredo Do velho som na minha surda dividi meus versos Vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza e pé no chão Vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza e pé no chão Nas patinelas do pandeiro coloquei surdinha Marquei o último ensaio em qualquer esquina Marquei o último ensaio em qualquer esquina Manchei o verde esperança da nossa bandeira Marquei o dia do desfile para a quarta-feira Vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza e pé no chão Vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza e pé no chão Vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza e pé no chão Vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza e pé no chão E para fechar esse programa samba carnavalístico Um neologismo e também uma marchinha rock Uma marchinha psicótica com o Júpiter Maçã E nós voltamos amanhã ao vivo Tem a nossa reprise aquela coisa toda na madrugada Tem programa no YouTube Tem Facebook aquela coisa toda Amanhã estamos de volta ao vivão Mas fica ainda com a marchinha psicótica Dr. Sup Até mais